Música nova, reviravolta, autores MC Roge e Raylan Ayaz Eu preciso de você, eu também preciso de você mulher E eu quero só você, eu também te quero mais do que nunca E não há como conter, no meu mundo é você Eu fico aqui imaginando as noites que passamos juntos Sempre que eu lembro isso me deixa maluco Eu sempre me pergunto porque isso aconteceu Nesse jogo quem perdeu não foi você, foi eu Agora estou aqui pedindo adeus a sua volta Sempre que eu lembro que perdi isso me revolta Agora eu sei que posso ter você aqui de novo Vamos apagar o passado e jogar um novo jogo Eu preciso de você, eu também preciso de você mulher E eu quero só você, eu também te quero mais do que nunca E não há como conter, no meu mundo é você E aí galera, meu primo Roge, pra quem conhece MC Roge Eu acho muito importante aquela parada de diversidade, sabe? Então eu chamei ele pra gente compor uma parada junto A gente compôs uma parada junto E chegou a gente estar querendo mostrar a parada E aí eu vou lançar o vídeo, a gente vai lançar o vídeo E porra, a gente tá na mesma caminhada, a gente é da mesma família Então a gente tá junto Eu respeito o trabalho dele, respeitando o meu E a gente vai seguir junto, o que a gente puder ajudar A gente vai ajudar um ao outro E amanhã é chamada, hein? Amanhã tem show do MC Roge Lá no Blá Blá Blá, Vila São Luís Amanhã é dia 9, MC Roge, MC Max Não percam, vai ficar o luxo Vai ficar o luxo Vou dar só uma palhinha aqui rapidinho Pra vocês saberem como que vai ser o show do MC Roge Olha só o bagulho, tá doido Você liga no papo, guiaf, minha pote Mas pra quem não me conhece Eu me chamo MC Roge Mônica tranquila, você liga no papo É ao vivo, né? Montagem Acabamos de fazer uma música MC Roge, Rayliano e Ayash Amanhã é dia 9 MC Max, MC Roge no Blá 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 Valeu, galera!